Música Galera, já faz um tempo aqui no Brasil que eu vejo que tem um ódio bem ridículo com jogos em primeira pessoa E isso já faz uns anos, não é de agora não Isso começou lá em 2017 com o lançamento de Resident Evil 7 Desde o lançamento desse bendito jogo, surgiu tanto hater de jogo em primeira pessoa na internet que eu já perdi as contas E a pior parte disso tudo é que esse ódio todo é só aqui no Brasil Não vejo isso aí lá do lado de fora Toda vez que tem um jogo novo anunciado em primeira pessoa, os brasileiros chill no Youtube e no Twitter principalmente É, sempre é o Twitter E sinceramente eu cheguei a conclusão que o ódio a jogos em primeira pessoa não faz sentido Tá se criando uma geraçãozinha bem nojenta que só quer saber de jogo com câmera atrás do ombro Chega a ser tão ridículo que parece uma piada, mas bem que eu queria que fosse piada mesmo, sério E os danos estão passando e o ódio só vem crescendo e não tem uma lógica pra isso Os haterzinhos de Resident Evil 7 e Resident Evil Village não aceitam esse fato Mas se não fossem esses dois jogos, a franquia estava parada ainda até hoje Não foi o Resident Evil 2 Remake que reviveu Resident Evil E sim Resident Evil 7 Porque muita coisa que foi usada nele como base foi usada de aprendizado pro Resident Evil 2 Remake O fã médio de Resident Evil não gosta que fala isso, mas é uma verdade E esse ódio a jogos em primeira pessoa aumentou ultimamente com o anúncio daquele jogo de Indiana Jones Que quando o trailer foi revelado, o pessoal começou a chiar aqui no Brasil E assim como RPGs de turno são bastante odiados por brasileiros, jogos em primeira pessoa também são E em nenhuma das duas ocasiões a gente tem ali uma resposta lógica pra isso E assim galera, pra piorar toda essa situação, nos últimos dias, aquele canal Lofilo Ele chegou a postar um vídeo que ele chegou a privar no canal Que é um vídeo chamado Todo Mundo Odeia Primeira Pessoa E assim, eu não tô aqui pra atacar o cara nem nada, mas ele falou um monte de baboseira naquele vídeo lá Tanto é que teve muita gente que tava discordando dele E claro, os haterzinhos de jogos em primeira pessoa estavam do lado dele Mas o argumento dele e dos haters de jogos em primeira pessoa é que jogo em primeira pessoa é um jogo preguiçoso E a gente tem um monte de jogos aí em primeira pessoa na indústria que não são jogos preguiçosos e são jogos excelentes Então só esse argumento aí praticamente já não faz sentido Aí ele falou lá no vídeo que tem tudo a mesma estrutura, a mesma coisa, não tem inovação e blá blá blá, não sei o que Aí do nada ele mete lá que o grande problema dos jogos em primeira pessoa não é eles serem em primeira pessoa E sim que estão pegando jogos que é pra ser em terceira pessoa e fazendo em primeira pessoa Aí ele tentou dar uma lacrada lá falando que o Cyberpunk 2077 era pra ser em terceira pessoa Citou outros jogos lá de exemplo e o próprio Indiana Jones que nem saiu ainda ele citou também E como eu disse, ele deu uma lacrada lá e tudo, não faz nem sentido o que ele falou ali Ele tentou cagar a regra ali e é engraçado que ele colocou todo mundo odeia jogo em primeira pessoa Mas isso aí se aplica mais ao brasileiro que nos últimos tempos vem pegando birra com esse tipo de jogo Porque como eu disse agora há pouco no início do vídeo, lá fora não tem essa discussão e nem é falado sobre isso É só aqui que estão reclamando da câmera do jogo Mas como eu disse, o vídeo tá indisponível e ele privou Porque a minha ideia era mostrar um trecho que ele falou aqui Mas assim, novamente, como eu disse, eu não tô aqui pra ofender o cara nem nada do tipo Mas muita gente como ele tem esse mesmo pensamento Por algum motivo dizem que jogos em primeira pessoa são jogos preguiçosos E novamente eu falo, não tem sentido nenhum Beleza, gente, eu entendo que tem um pessoal que tem aquela doença lá, a cinetose Só que vocês têm que entender uma coisa A galera aí, no caso, eu sei que meus inscritos aqui vão entender o que eu tô falando Mas nem todo jogo dá pra ser pra todo mundo Ou seja, nem todo jogo é pra todos os públicos Eles vêm fazendo maneiras diferentes aí de jogos em primeira pessoa Pra diminuir o enjoo pra quem tem esse tipo de doença Só que mesmo assim acaba não adiantando Eu sei que é triste tudo, mas se a pessoa fica enjoada, passa mal, dor de cabeça ou qualquer coisa do tipo Ela simplesmente não tem que jogar Não é culpa dos desenvolvedores isso Cada jogo é pensado de um jeito e tem uma estrutura E isso aí que ele falou no vídeo de que tão pegando jogos que é pra ser em terceira pessoa E fazendo em primeira pessoa Realmente não tem argumento nenhum e nem base pra isso Quem decide se o jogo vai ser em primeira pessoa ou não São os desenvolvedores e não os jogadores Como eu disse agora há pouco, cada jogo tem sua estrutura e é pensado de um jeito Se Cyberpunk 2077 foi pensado pra aquele jeito ali Eles acharam que era o ideal Foi assim, pronto e acabou Não é fazer um videozinho ou um post no Twitter que vai mudar esse fato O Indiana Jones mesmo tão jogando pra Cristo só porque o jogo tá em primeira pessoa E a galera nem sabe se o jogo vai ser bom ou não E eu acho bem ridículo pegar e julgar um jogo por causa de sua câmera Igual a galera faz aí com Resident Evil 7 e 8 que não tem lógica e é um argumento idiota Ai, não é Resident Evil porque é em primeira pessoa Ah, pelo amor de Deus, mano Câmera não define o que é Resident Evil Se for seguir essa lógica aí dos haters, então os Resident Evil clássico com câmera fixa Não são Resident Evil porque tão em câmera fixa? É, eu não duvido que tenha pessoas que realmente pensem isso E me dá até medo só de pensar nessa situação Mas, Otávio, por que que eles não fazem então todo jogo com as duas opções de câmera? Gente, devs já explicaram na internet Já tem muita gente que explica, mas muitas pessoas não querem entender Nem todo jogo dá pra colocar as duas estruturas de câmera Não dá pra pegar e agradar os dois públicos assim Não é assim que funciona E com certeza sempre vai chegar aqueles lá pra pegar e dar o argumento Ah, não? Mas olha aí o Resident Evil Village O The Evil Within 2 O Skyrim O GTA V E o Red Dead 2 E galera, todos esses 5 jogos que eu acabei de falar Eles tem algo em comum Todos eles são jogos que tem as duas opções de câmera Mas apenas uma delas é bem funcional Enquanto a outra é uma merda Eu vi muita gente comentando Nossa, terceira pessoa no Resident Evil Village Agora sim ele é um jogo bom, é jogável, é Resident Evil Opa, pera lá Eu sei que tem gente que realmente não gosta de câmera em primeira pessoa E eu sei que tem pessoas que tem a questão da cinetose Eu entendo perfeitamente uma pessoa que tem cinetose Reclamar de jogos em primeira pessoa e não querer jogar por isso Agora uma pessoa que não tem esse problema ficar querendo lacrar e reclamar que os devs escolheram fazer o jogo em tal câmera Pra mim é puro choro e falta do que fazer Como eu disse antes, quem define se o jogo vai ser em terceira pessoa ou primeira pessoa é os devs Eu mesmo galera, tenho preferências por jogos em terceira pessoa Mas eu também não tô saindo atacando todo jogo que eu vejo que tá em primeira pessoa Eu graças a Deus não tenho cinetose E também não sou o haterzinho de jogo em primeira pessoa porque sim E nunca deixei de jogar um jogo por causa de câmera em primeira pessoa ou terceira pessoa Mas eu falo por mim Agora tem muitas aí que só é ódio gratuito mesmo e sem sentido E deixa eu complementar mais ainda O Resident Evil Village, ele é um jogo que é feito pra ser jogado em primeira pessoa A câmera em terceira pessoa dele, como eu falei, é uma bosta Pois a estrutura de jogabilidade do Ethan tá focada pra primeira pessoa Mas quando a gente joga em terceira, a movimentação dele é travada Então a gente tem que jogar o jogo em terceira pessoa com a cabeça controlando ele em primeira pessoa Eu não sei se vocês conseguem entender minha explicação, mas é um negócio meio que é bugado Meio que atrapalha um pouco a mente Você sabe que o personagem tá com a câmera em primeira pessoa no corpo Mas você tá jogando em terceira Então você tá jogando em terceira, mas sabendo que tem que controlar ele como se estivesse controlando ele no primeira pessoa É muito nada a ver gente, é muito ridículo, muito ruim Fora as animações ali que são preguiçosas, mal feitas Essa câmera só foi colocada pra galerinha do choro reclamando de câmera em primeira pessoa no reset e no re8 O Skyrim, galera, ele também é um jogo que tem a opção principal como primeira pessoa Mas dá a opção de terceira pessoa Só que mesmo assim é muito ruim, por quê? O jogo foi projetado pra ser em primeira pessoa Vocês não vão ver um jogador de Skyrim falando que jogou o jogo todo em terceira pessoa Vocês não acham O Village até dá pra jogar em terceira pessoa, mas não deixa de ser horrível The Evil Fiend 2 é outro jogo também que tem a opção em primeira pessoa Mas a movimentação dele, galera, é focada pra terceira pessoa A câmera em primeira pessoa dele foi colocada depois E eu lembro muita gente falando Tá vendo? Ei Capcom, é assim que se faz Assim que se faz o caramba O The Evil Fiend 2, ele tem o mesmo problema do Village ali O Village é em primeira pessoa, mas tem a câmera de terceira O The Evil Fiend é o inverso Ele é em terceira pessoa, mas ganhou a primeira E a movimentação quando você tá em primeira pessoa É focada pro terceira pessoa Então não adianta você tá jogando em primeira pessoa Se a movimentação do Sebastian é focada pro terceira pessoa GTA V e Red Dead 2 é a mesma coisa São jogos focados pra terceira pessoa Mas que tem a opção em primeira pessoa ali Porque sim, vocês só vão ver a galera usando essa primeira pessoa Quando tão ali no mata-mata no GTA V pra tentar melhorar um pouco a mira No próprio Red Dead a galera geralmente usa pra ver melhor alguns detalhes Então como eu falei, não é tão fácil colocar duas câmeras pro mesmo jogo O único que eu vi aí, que me recordo recentemente que fez isso muito bem Foi o Starfield O Starfield é a mesma movimentação do personagem quando você tá em primeira pessoa Ela fica quando você tá em terceira Esse é um bom exemplo de como funcionam duas câmeras Mas novamente pontuando aqui Não é todo jogo que dá pra fazer isso E tem gente querendo lacrar na internet que todo jogo tem que fazer isso E não, não tem Eu tenho pena do pessoal que tem cinetose É uma doença complicada Eu sei como é que é Porque a galera que comenta aí na internet já vê muitos relatos Deve ser horrível mesmo Mas simplesmente não tem como Não é tão simples pros desenvolvedores fazerem isso Tem muita gente que joga videogame mas não entende nada de desenvolvimento de jogos Aí acha que os devs são obrigados a fazer isso e aquilo E não, não é Engraçado que ninguém reclama de Call of Duty e BF Só porque desde o início eles são assim Se uma hora eles lançam aí um Call of Duty em terceira pessoa também Ou até mesmo Battlefield Eu quero só ver se a galera vai criticar Ou se vai aplaudir Porque aí vai ser uma hipocrisia do caramba Por que que esses jogos podem e os outros não, sabe? Esse é o meu ponto Como eu disse antes galera Desde 2017 Esse ódio a jogos em primeira pessoa Vem crescendo E ele não tem lógica E não faz sentido E eu não tô aqui pra falar Nossa, vocês são obrigados a gostar dos dois tipos de câmera Não, vocês não são Mas também ficar hateando o jogo em primeira pessoa Só porque sim também é coisa de idiota Você não curte jogo em primeira pessoa, mano? Beleza, vai lá e não joga, cara Só que eu acho que todo mundo deve ter um bom senso De não julgar um jogo só por causa da câmera dele Bioshock, Fire Cry, Halo, Doom, Half-Life, Left 4 Dead São todos jogos aí que muita gente ama E do nada começou a surgir muito hater desses jogos nos últimos anos Mas que até um tempo atrás, antes de 2017 Não existiam haters desses jogos E o próprio Fire Cry mesmo tem gente querendo lacrar Que o problema dele atualmente é ele ser em primeira pessoa E não, não é Fire Cry pode ter qualquer defeito que for na franquia atualmente Mas a câmera em primeira pessoa definitivamente não é um desses defeitos E não é colocando uma camerazinha atrás do ombro dele Que vai resolver os problemas da franquia atualmente Bom, galera, é isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Com certeza vão surgir alguns hatersinho e fanboys de jogos em terceira pessoa Pra querer falar alguma coisa pra mim Mas eu precisava desabafar sobre isso Que não faz sentido o ódio aos jogos em primeira pessoa Bom, é isso, galera Valeu Até os próximos vídeos E tchau, tchau E 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 tchau